Vou começar, mas eu tenho que começar com a Anitta. Anitta, não fui, mas piquei na televisão e andei pelas redes sociais. Você é a pessoa para testar-me lá. Eu estava lá e estou muito irritado, porque eu não consegui ver o concerto. Tanta gente que estava, eu só olhar para as televisões é que eu conseguia perceber o que é que se passava. Pois foi, o único dia que esgotou. Eu andava de um lado para o outro, não consegui, era no VIP do não sei o que, lá em baixo, no meio das pessoas, cá em cima, não sei onde, não vi nada. Porque ela arrasta multidões. Se você não o viu, veja agora um pouco o que é que aconteceu. Vamos falar sobre o espetáculo mais aguardado, Rock in Rio. De Anitta. Todos assistimos ao concerto da Brasileira, até quem não queria, viu-se obrigada a ver, devido aos milhares de partilhas nas redes sociais. A Brasileira, mundialmente conhecida por difundir a música funk, entrou no palco Mundo de Mota, abanou o rabo, partiu os óculos a um fã e ainda chamou a família ao palco. No meio da família estava até o namorado. Dizem as más línguas que Anitta só se faz valer pelas suas danças, que cantou em playback e até trocou a bandeira de Portugal pela de Espanha. Mas o que é certo é que ela levou 80 mil pessoas a vê-la ao Rock in Rio, sendo o único dia em que o festival esgotou. É caso para dizer, aprendam. Ui, prepara, António. Olha, foi o máximo que eu consegui ver. Foi agora. Fizeste agora em dia. Mas o que é que tu achas de toda a polémica que se fez, ou das várias que se fez e que se fazem sempre em torno da Anitta? Olha, acho que... Ela é um pack completo, tudo e mais um par de botas. Acho que ela faz o show. Agora, há aqui uma grande comparação entre a Anitta e a Ivete Sangalo, que eu acho que não há comparação possível. Porque a Ivete tem 50 anos e a Anitta... E a Ivete é um furacão. A Ivete, quer dizer, eu não vi o concerto dela este ano, mas já vi outros. E mete toda a gente ao rubro e não para um segundo e não se cansa e tudo. Na Anitta, eu acho que é um registro diferente, mas não acho que deixe de ser um show daqueles que tu pagas para ver, porque a verdade é que todo o espetáculo em si é muito bom. Não acho que ela tenha cantado playback. Eu acho que eles têm uma coisa que é o semi-playback, que é que está a música a dar, ela tem o microfone aberto, mas com aquela dança toda a mulher está cansada, canta ali umas coisas, dança outras. E não é o primeiro playback que vimos e pagámos e gostámos. Eu, infelizmente, Maria, não tive disponibilidade de ir até Madrid para poder ver a Anitta. Não foi em Madrid. Foi em Madrid, não. Eu, a dada altura, vi a lei com a bandeira espanhola, pensei que tivesse sido em Madrid. Não gostaste disso da bandeira. Não, obviamente que não. E muito menos da justificação que ela deu quando diz que levantou a bandeira espanhola para agradecer a alguns fãs dela que tinham vindo de Espanha para ver. Não faz sentido nenhum. Portanto, eu acho que ela realmente se equivocou e que não conhece as bandeiras neste caso. Não gostei dessa parte. Agora ela, como artista, dispensa apresentações, obviamente. Sabes que eu acho que ela estava a querer rejar um tachinho para o Juan Carlos a convidar para ela ir a cantar a Espanha. Achas que isto já era uma estratégia? Já, já estava a pensar. Olha, estou aqui ao lado, os bilhetes até são baratuchos. Espanha, estou aqui. Põe-me aí num jazinho. Ela quase todos os anos passa férias em Ibiza, portanto, ela conhece bem. Ela conhece bem Espanha e conhece bem a bandeira. Eu acho que aquilo da bandeira foi... Eu não tenho aqui mais nada à mão e vou levantar esta. Eu acho que não deve ter sido uma coisa muito pensada, nem muito... Pois, mas tem que ser. Refletida, Luísa. Tem que ser. Tem que ser. Acho que a grande diferença da Anitta... Eu gosto especialmente dos livros da Anitta, lembra? Lembro. A Anitta vai à escola, a Anitta vai ao mercado. A Anitta vai à escola, a Anitta vai... Aquilo que ela não consegue. E basta ver a força de me dizer... Isto é um produto de marketing, não quer dizer que ela não cante bem. Quando canta, também não pagas o suficiente para ela cantar muito. Adalindo para ele beccozinho e pronto. Dá-me vontade de reedizerem que ela estava com pouca roupa, muito menos roupa. Tem as pessoas que andam a circular em Lisboa com as calças rasgadas e as cuecas à amostra. Não percebo porque ela tinha pouca roupa. Eu acho que o dizer que ela tinha pouca roupa é não conhecer a... Primeiro não ter noção, porque ela pode pôr o que ela quiser e está em palco, ainda para mais estar num espetáculo. E é não conhecer a Anitta. A Anitta... Os espetáculos dela são assim. Pois, eu pessoalmente ainda não estive em casa dela. Pois, ainda não privo. Não, também não ia, porque ela deve gritar muito e eu ficava com dores de cabeça. Mas a bandeira é a falta de respeito. É a falta de respeito.